Blusa rasgada, tênis maior que o pé Nunca perdi minhas esperanças Mas ela sempre me tirava de mané Desde o tempo de infância Tentei te ter só pra alegrar meu coração Cê me feriu com força e esgotou meu ego Não é conforto viver levando pisão Desprezando meu afeto Vou comprar uma Glock e assaltar os boisão de corte Vou lançar uma Hornet e passar na sua rua Aí tu se impressiona, manda beijo e fala ama Olha que conduta de filha da puta Ô dona Maria, tua filha Quer sentar pra mim porque eu virei criminoso Olha que putinha, nem vem para minha Quer me dar porque eu sou perigoso Vai descendo, descendo Que eu que tô no plantão Vai bebê, vem descendo Sarrachota no pentão Vai descendo, descendo Joga, 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 descendo Vai descendo, descendo Vai descendo, descendo Sarrachota no pentão Vai subindo, subindo Que eu tô de canhão na mão Vai descendo, descendo Joga, joga, joga no pentão Vai descendo e subindo Joga, joga, joga pro trancão Dão, 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 dão Que bundão grandão Dão, 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 dão Joga o abertão Dão, 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 dão Dão, dão, dão Sem volta Desacreditado Não viu do talento Placa comigo E eu passando No seu porto de madruga Amado e veneno Não tá nem fodendo Tá aqui só mim mesmo E no outro dia nem te liga E no outro dia nem te liga E no outro dia nem te liga É que bandido tá sem compaixão O T.R. King De adaptar das chamas na atenção Piranha descendo e evolando Adora bandido É de ser bandido Que trabalho lindo É que bandido tá sem compaixão O T.R. King De adaptar das chamas na atenção Piranha descendo e evolando Adora bandido É de ser bandido Que trabalho lindo É de ser bandido Ele é de ser bandido Ele é de ser bandido T.R. King De adaptar das chamas na atenção Piranha descendo e evolando Evil купiro Quero 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 Tchau, tchau.